Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso lançamento do inverno, que as profissionais gostam bastante de fazer o que no inverno? Peeling! Então aqui a gente vai apresentar o nosso lançamento, ele vem numa caixa com essa cinta, é a linha Lumine, que é o nosso kit de peeling, então é para clareamento de manchas, exclusivamente para clareamento de manchas. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Então ele vem aqui dentro dessa caixa, a cliente recebe, tira aqui a cinta e o kit é composto por nove produtos, então são esses produtos aqui, um sabonete, um esfoliante, o peeling 1, o peeling 2 e são cinco cremes despigmentantes. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, para que funciona cada um desses produtos, para explicar para vocês melhor. Vamos começar pelo sabonete. Então gente, o sabonete, ele é bem líquido, por isso o kit vem acompanhado de uma válvula, que aí na hora você pode tirar essa tampa e colocar a válvula, porque como ele tem ácido glicólico a 10%, fica bem líquido, o sabonete ele deixa de ser consistente, grossinho e ele fica bem líquido, para comportar toda essa carga de ácidos e ficar com o pH mais baixo, justamente para a gente começar a hiperemia aqui nesse sabonete. Então é um sabonete à base de ácido glicólico a 10%. Vai começar o peeling já no sabonete, tá? Aqui já começa a ter uma hiperemia, já começa a afinar a pele para receber todos os outros ativos. Então aqui, com o ácido glicólico, o nosso sabonete de 150ml, que acompanha a válvula para você espirrar no algodão. Porque se você pegar esse produto e virar, ele é bem aguadinho, pode escorrer na sua mão e você pode perder muito produto, tá? Então fica a dica aí para você. O nosso segundo produto é o esfoliante facial. Esse esfoliante, ele não tem as esferas, nem branca nem preta, como nos outros esfoliantes. Mas por que que chamei esse esfoliante? Porque ele vai agir como esfoliante, só que o esfoliante químico e enzimático, tá? Não é um esfoliante físico igual tem as bolinhas. Então vamos falar um pouquinho sobre o que que tem nesse esfoliante, ó. Então nesse esfoliante, ele vai ter o extrato de romã, que é queratolítico. Ele tem a niacinamida, que é clareadora, ela é derivada da vitamina B3, que já vai ajudar a clarear essa mancha. E ele tem o alfa-arbutin e o ácido cósico. Então aqui no esfoliante a gente já começa a clarear, já é despigmentante, já é esfoliante enzimático por ter o extrato de romã, que são enzimas proteolíticas. Então vamos lá, voltando, ó. Ele tem o extrato de romã, o ácido cósico, a niacinamida e o alfa-arbutin, certo? Então são todos esses ácidos que ele contém no esfoliante facial. Aí o tempo de uso, quanto tempo que deixa, tudo isso a gente tem no protocolo que a gente vai disponibilizar pra vocês. Então vou falar um pouquinho sobre cada produto e depois no protocolo vocês vão dar continuidade, certo? Depois a gente tem o peeling número 1, que é o próximo passo. Então quais são os ativos que tem nesse peeling número 1? Ele tem ácido mandélico, vitamina A, ácido cósico, vitamina C, alfa-arbutin e o belides. Então aqui a gente já tem ativos queratolíticos e a maioria são despigmentantes. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ácidos despigmentantes preparando essa pele também, certo? Todos eles em concentração máxima de permissão de uso. Tá com pH de 3, então é o pH que a pessoa já começa a sentir uma certa hiperemia, pode coçar um pouquinho, pode ficar um pouquinho vermelho, tudo isso é normal. Lógico que caso você perceba que a pessoa apresente algum tipo de vermelhidão, algum tipo de coceira, alergia, aí precisa suspender o uso que a gente está lidando aqui com o kit mais forte de peeling, certo? Então esse é o peeling número 1. Aí a gente tem o peeling número 2. No peeling número 2 a gente vai ter o ácido mandélico novamente em concentração máxima de porcentagem. A gente vai ter o exil ressurcinol e o butil ressurcinol. São dois ativos lançamentos desse ano, eles lançaram na feira internacional, né? São dois ativos despigmentantes. Então aqui a gente usa eles em uma concentração de 1%. Eles vão inibir a melanogênese para evitar que essa mancha piore. Então é exil ressurcinol e o butil ressurcinol. E ele tem também o ácido tronexâmico a 10%. O ácido tronexâmico também é o queridinho das profissionais. Ele tem uma alta eficácia também no clareamento das manchas, certo? Então são esses ativos também no pH de 3 que vai agir na pele. Então é normal também coçar, pinicar um pouquinho, ficar um pouquinho vermelho, por se tratar de concentrações elevadas de ácidos, certo? E aí para finalizar, o kit ele vem 5 potinhos desses, são 10 gramas, são 5 potinhos, tá? Onde esse potinho é um creme despigmentante. Ele pode ser utilizado como home care e pode ser utilizado também em cabine. Vem 5, você tem a opção de vendê-los para sua cliente com home care, deixar um para você, vender o 5. Então no protocolo vocês vão perceber que tem essas opções, né? Para você fazer de 10 gramas. E por que pequenininho de 10 gramas? Isso dá para cliente usar na casa dela de 20 dias, 15, 20 dias, dependendo da mancha que você vai aplicar só em cima da mancha. Então se for uma mancha no rosto todo, o produto dura menos. Se as manchas são mais pontuais, o produto pode chegar a durar até um mês. Então vai depender bastante a duração desse produto, o tamanho dessa mancha e o local dessa mancha, certo? Olha quantos ativos tem nesse potinho. Vou ler aqui para vocês. Tem o ácido cóstico a 5%, o alfidroxiácido a 5%, a niacinamida a 5%, tem a ureia que aqui ele também já vai hidratar essa pele, 3%, tem o nanorevitalize que é um ativo de hidratação profunda também a 3%, o revitalize a gente encontra ele no tônico termal, na água no celular, que é um hidratante bem gostoso. Tem o ácido tranexâmico a 3%, o belides a 5%, alfarbutin 5% e a vitamina A 5%. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 ativos. Desses 9 ativos, 7 são ácidos clareadores. Então a gente tem um poderoso creme despigmentante, ele é na forma de creme para você dormir com ele, caso uso de home care, ou você passa na pele e a cliente vai embora durante o protocolo, quando vocês lerem o protocolo vai dar para entender melhor. Então é um baita de um creme despigmentante, bem rico em ativos com altas porcentagens para uso de home care, que você vai usar no seu kit, certo? Então gente, o kit é previsto para durar até 5 clientes. Essas 5 clientes, quantas sessões que são? São 8 semanas de tratamento, são 8 sessões para 5 clientes, certo? Então a média de valor vai depender muito, a gente passa isso com mais detalhes para vocês, essa média de valor, tá? Então o kitzinho vem composto com todos esses produtos, é um kit bem completo aí para atender a sua cliente. Vocês vão perceber que a sessão no protocolo, ela dura em média de 30 a 60 minutos e quantas sessões para ter resultado? Essas fotos que a gente está mandando para vocês, que foram fotos testadas pela professora que foi a responsável por criar o curso, que é a Poliana Milheu, ela testou em 8 sessões, então 8 semanas de tratamento, são essas fotos que a gente vai disponibilizar para vocês, para vocês postarem no Facebook, para vocês postarem aí no WhatsApp para os seus clientes, né? Para conhecerem o nosso kit Lumine de clareamento de manchas. Então ele é específico para manchas, ele foge um pouquinho, para revitalização não é legal, para rejuvenescimento não é legal, todos os ativos são específicos para manchas, então a gente precisa aproveitar esse inverno, né? Essa alta de peeling que todo mundo estava pedindo e a gente lançou, então, esse kitzinho para vocês venderem para clientes, para suas profissionais. Acompanhe o protocolo, não é um curso que precisa ser pago para ter acesso ao protocolo, então o protocolo é gratuito, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, conforme vão vendendo os kits. Certo, gente? Então aqui fica o nosso kit Lumine, que é o lançamento desse inverno de 2017, para você conquistar aí as suas profissionais que gostam de fazer peeling sem medo, podem fazer, não tem problema, tá? Medo com peeling, são todos os peelings, são todos certificados, o PH não corre o risco de manchar, ficar, dá efeito rebote e aí muitas vezes me perguntam, mas vai descamar? Gente, a descamação depende muito da pele, tem gente que descama, tem gente que não descama, então não dê a garantia que é um kit que vai descamar a pele da cliente de vocês, certo? E sempre lembrando que todo peeling, gente, tem que ser feito numa época certa, uso de protetor solar, senão você corre o risco de ter esse efeito rebote se ela não usar protetor solar, então aqui é legal vocês fazerem aquele termo onde ela compromete a usar o protetor solar corretamente, tudo isso prevenindo questões futuras de falar que clareou, depois manchou mais ainda, que a gente tem todas essas questões como se trata de tratamento de peeling, certo? Então aqui a gente fica o nosso kitzinho Lumine, o nosso lançamento para vocês passarem para a cliente de vocês, quaisquer dúvidas ou esclarecimentos a gente está aqui para tirar com vocês. Então até a próxima e até o nosso próximo lançamento.